Oh, aleluia, azeite da glória, povo de Deus. Eu preciso agora, neste momento, né, bispo? Exatamente. Sete mil pessoas, homens, mulheres, de fé, né, bispo? Sim. Você que é empresário, que é fazendeiro, de canto na barrabia, que deseja que o seu negócio venha prosperar cada vez mais, né, bispo? Oh, aleluia, eu preciso de sete mil valentes, pessoas de fé, que vai fazer investimento nessa obra, né, bispo? Oh, glória. Sete mil pessoas enviadas por Deus para fazer uma oferta de mil reais para abençoar essa obra, bispo. Exatamente, bispo. Eu quero agora, aleluia, azeite agora. Ixi, alabacanque. Oh, Senhor, Oh, eita, alabacanque, eu sei que o Senhor vai enviar essas sete mil pessoas, Pai, para fazer essa oferta de mil reais para a Tua obra, Senhor. Eita, glória, o Senhor sabe o quanto que eu preciso, Senhor. Rabacanque, alabarraba, até o seguro do carro. Tem a faculdade dos filhos, Pai, que não é nada barato. De canto, alabarraba. Oh, Senhor, está chegando o IPTU da mansão, Pai, o Senhor sabe que é caro, não é barato. Rabacanque, alabarraba. E também é aquela viagem que eu tenho que fazer com a bispa, Senhor. Aleluia, de final de ano, férias, Pai. O Senhor vai tocar no coração dessas sete mil pessoas agora para fazer essa oferta de mil reais. Rabacanque, alabarraba. Senhor, não, bispo. Aleluia. Então, você que é empresário, e você que é cheio da grana, agora é o momento de você prosperar cada vez mais. Né, bispo? Com certeza, bispo. Sete mil pessoas de fé com oferta de mil reais, bispo. É forte, bispo. Não é nada mil reais. Não é nada. Mil reais você não consegue fazer nada. Nem que alabarraba, nem um churrasco no final de semana. Não é nada. Com certeza, bispo.